O julgamento do Mensalão esteve presente nas manchetes da imprensa nacional praticamente durante todo o ano. Agora, vem a Operação Porto Seguro para fechar um ano de escândalos de corrupção no governo federal. Desmandos que colocaram a política brasileira até na imprensa internacional. O que será que o brasileiro está achando de tudo isso? Eu acho que o brasileiro, de certa forma, está se sentindo atingido porque é muita pouca vergonha direto acontecendo. Apesar do governo ter dito que agora que ele está tendo liberdade de promover a recuperação, vamos assim dizer, mas eles estão abusando cada vez mais. Eu acho que para todo brasileiro que paga imposto, que vive trabalhando dia a dia, correndo atrás, ele queria um Brasil melhor para todo mundo. Mais educação, mais saúde, mais segurança. Esse é o sonho de todo brasileiro. ter menos impostos e só deixa a desejar a política brasileira. O que você vê agora? São condenados e mesmo assim ninguém vai preso, regime aberto. Que negócio é esse? Se pelo menos o cara falar assim, foi obrigado a devolver tudo. Está aqui, os 100 milhões que roubou, estão todos aqui. Perfeito, agora sim. Agora pode até deixar ele livre. Mas devolveu todo o dinheiro. Porque o importante é devolver o dinheiro. Não é você pegar o cara e deixar em regime semiaberto. É um absurdo, né? Porque acho assim, as pessoas lutam tanto para chegar, estar em uma posição de destaque, quando depois que se encontra lá, aí a usura é tanto que eles terminam, às vezes não é diretamente porque eles querem, mas eles não conseguem ver. Tanto dinheiro que às vezes eles não conseguiriam ver. E daí há muitas desculpas que eles arrumam para poder, assim, estar subtraindo, né? Aqui no Congresso Nacional, a oposição tem um discurso pronto sobre o assunto. O Democratas promete manter uma vigilância intensa nos desacertos promovidos pelo Palácio do Planalto. As pessoas se apropriam, pensam que o Estado é propriedade deles de tanto permanecerem nas funções. É o que está ocorrendo no governo do PT. Não tinham acesso ao poder, tiveram acesso ao poder e se embriagaram com o excesso de poder ao qual tiveram acesso. Só tem uma saída para isso. Já que esse modelo já está dando claros sinais de que se exauriu, é trocar o modelo para trocar as pessoas, para encerrar um ciclo de corrupção perigoso para as instituições e para o interesse da sociedade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti